A Moura é uma empresa que sempre coloca energia no que é importante. Durante a pandemia, a gente vem fazendo muito mais que produzir baterias. Adaptamos uma de nossas linhas de produção para fabricar escudos faciais para profissionais de saúde. Mais de 50 mil desses escudos foram doados a diversos hospitais do país. Nossa engenharia desenvolveu um modelo de máscara de tecido que foi produzido em larga escala no Polo Têxtil de Pernambuco. Distribuímos gratuitamente 150 mil dessas máscaras. Iniciamos, junto com outras empresas, um movimento que já garantiu a doação de 50 mil restas básicas para famílias vulneráveis e que cresce a cada dia. Mais de mil baterias foram doadas para manter a energia de diversos hospitais, como o Hospital das Clínicas da USP, referência no combate ao coronavírus. Tudo isso porque acreditamos que empresas são feitas por pessoas e para pessoas. E o presente, assim como o futuro, pede união e solidariedade.